Salvações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua Eu sou Caio Nobre e hoje eu não estou aqui com o meu querido Alanis Pois hoje é um vídeo especial, cara Nós vamos trazer aqui uma coletânea pra vocês Com todos os diálogos do Spawn Com todos os personagens do Mortal Kombat 11 Sim, legendado em português do Brasil aí pra vocês São quatro diálogos no total com cada um Então vocês conferem todos aí agora Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo Pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativar pra poder ficar esperto E vem com a gente, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Está aparecendo pra vocês o meu Insta e o meu Twitter E logo em seguida do Alanis, então Fiquem com esses diálogos deliciosos Hoje é dia de festa No inferno E qual é a ocasião, Spawn? Comemorar a sua Condenação eterna Você veste um manto de almas? Eu não fiz o traje Eu só visto ele Que inconveniente pra mim Escraveçar almas é desprecível Um infernal não pode me julgar Julgar você? Eu sou seu carrasco Oh, Simons O ex-mercenário Ler a minha mente Não te ajudará a vencer Sua consciência pesada te atrapalha Imagine a ex-terra sem escravidão Só sobre o meu cadáver Como adivinhou o cara de caveira Outro ditadorzinho de meia-tigela Meia-tigela? Sou grandioso! Só se for um grandioso idiota, Shao Kahn Só um de nós sairá vivo daqui Você pecou em uma escala reservada a deuses E nunca vai me superar Quem é esse? Um novo desafiante? O inferno tem um lugar especial para você, Shao Kahn Guarda o meu lugar Ainda não acabei Ele não conhece seus limites Meu poder vem de uma titã A sua titã é a próxima da lista Eu sou mais abrimorada que você Suas palavras não me dizem nada, novata Ninguém me chama de novata Valeu a pena vender sua alma? Não vendi nada, seu morto-vivo bizarro Aposto que não leu as letras miúdas Você já se queimou, Spawn? Por uma eternidade Então vai gostar do frio Você não é deste reino Sério mesmo? Tem algum problema? Só o tempo dirá Você era soldado em vida? Fiz coisas das quais não me orgulho Então você mereceu seu fardo Saiba que eu não sou o único infernal Nem eu o único Nightwolf Acho que no final seremos amigos Qual é o seu problema? Os matokas já viram demônios demais A sua tribo pode lidar com mais um Chega de piadas Chega de risadas Olha só, parece que você está bem chateadinho Porra, como eu odeio palhaços Você parece gostar de abraços Pode vir Vou te virar do avesso pela bunda, palhaço Adoro quando falam sacanagem comigo Seu anjo da morte lhe aguarda Você não pode me matar Heróis, seguem as leis Quem disse que eu sou um herói? Qual é o seu nome, meu lindinho? Me chame de Spawn Ora, Spawn Sua capa é muito bonita Já sei, eu pareço um palhaço pra você E eu odeio palhaços Então não veja imitação de ninja E o prêmio de melhor fantasia vai para... É mais do que uma fantasia, Kate Qual é? É por isso que ganhou o prêmio As escolhas que fazemos em vida importam Por isso que eu sou tão incrível Vai precisar de uma funerária? Não tenho tempo para atores em decadência Decadência? Você já viu quanto eu ganho? Prefiro te dar um choque de realidade Senhora, minha luta não é com você Vivo ou morto Não pode causar um massacre Eu sou Mato Shendi Que merece Você luta mesmo como um soldado? Eu sou muito mais que um soldado Então somos dois Você é Al Simmons Trabalhava pro Jason Wynn Mas como é que você ficou sabendo disso? Jason Wynn é inimigo do governo Peguei emprestado alguns brinquedos Você roubou meu depósito Venha pegar de volta Se puder Respeito meus colegas militares Esse traje masoquista é um uniforme? Já participei de muitas missões Armas, magias Não dá pra escolher uma só? Pra mim, tanto faz Isso explica a roupa de sex shop Soube que é o general de Satã Não Sou o rei do inferno E eu sou a rainha da porra toda Você nunca derrotou o diabo Olha na internet Acabei de fazer isso Acha que consegue fazer de novo? Talvez Raiden possa te ajudar Eu não tenho salvação Você não me dá escolha, Al Há uma sombra sobre você, Jax Todo soldado possui algumas cicatrizes Para alguns Na verdade são muitas Eu perdi tudo o que já amei E agora você veio aqui espalhar o caos Eu vim tomar o submundo Ninguém questiona minha lealdade Toda operação tem um traíra Você tá me chamando pra briga? Isso tem toda a cara do Mamon O Mamon morreu, cuzão Então talvez eu deva te agradecer Sir John Tente de novo, demônio tostado Violador Quantas vezes terei que te matar? Eu tô sonhando? Ou voltei pro inferno? Você falhou com a Wanda Falhou com todos nós Chega desses jogos mentais Nenhum acordo que te ofereceram vale a pena Eu mato você E devolvo em minha alma Sempre tem uma pegadinha Já esteve em outras dimensões? Todas têm suas próprias injustiças Talvez por isso minha alma ainda queima Por que você não conquistou o submundo? Não quero nem preciso Os condenados precisam de liderança acima de tudo Você parece tão familiar É como olhar num espelho? É como olhar para um macaio do Panty Nós somos um general do inferno Está reconhecendo o uniforme, Scorpion? Eu reconheço o fedor do Malemolja Saia das sombras, Behan De qual inferno você nasceu? Um ainda pior que o seu Seu inferno é meu Discuta isso com a aliança mortal Você será meu mensageiro Há uma legião de almas em você Tanto poder nunca vem de graça Então eu vou roubá-lo, companheiro infernal Capanga do Malemolja Eu sinto só as sombras Você sangra? Traga suas lâminas e descubra por si só Eu gosto do desafio Sua carne está bem passada Cozida em fogo baixo do inferno Até perdi o apetite Chega de devorar pessoas, Baraka Teve o trabalho de aprender meu nome E os nomes de todas as suas vítimas Não gosto dessa sua cara feia Palavras não me ferem, humano Eu também trouxe correntes e balas Infernal do oitavo círculo Mostra-me seu lado sombrio Você não passará Você me lembra outro cavaleiro das trevas O cavaleiro de um bilhão de dólares Eu conheço ele Parece que nós somos bem viajados Poderes como seus tem limites Meu poder é oriundo do Jinsei Vejamos se o Jinsei ganha do nono círculo do inferno Já conheci deuses mais impressionantes Já conheci demônios mais educados E por que um demônio precisa ser educado? Você me lembra alguém que eu amei Não deixe isso bagunçar sua cabeça quando eu te bater Minha cabeça já é uma bagunça Não confio em quem se envolve com demônios Matei todos os meus demônios Não sei se isso é melhor Meu pai nunca mencionou que te conhecia A gente não vem do mesmo inferno Fique à vontade pra voltar pra lá Eu era um policial como você Agora é o quê? Um justiceiro psicopata? Alguém que deixa os becos mais seguros Você acredita em redenção? É algo que busco há muito tempo Hoje é o dia do juízo final Pronto para fazer dez infernos congelarem? Primeiro, vamos treinar juntos Acabou o treino Hora de matar babacas O submundo não cairá assim tão fácil Então mostre-me como derrubá-lo Só se você conseguir me acompanhar Já encontrei heróis de capa como você Seus dias de congelar pessoas Terminam aqui Eles também falavam assim Cabal disse que você tá puto feioso Você é doente, louco E essas nem são minhas maiores qualidades Esse olho não é pra ser bonito É funcional Por que vilões gostam tanto de olho laser? Eles tornam a matança mais divertida Qual o seu plano, molequinho? Primeiro, arrancar seu coração a sangue frio Tente Vai se arrepender Minhas correntes te enforcarão, Kano Meu pescoço é grosso, cara Mais fácil de quebrar Faz ideia de quem sou eu? Um tipo de lutador de luta livre? Eu sou o fantasma que atira na noite Porra Fale por si mesmo Não por Kano Minhas unam são mais afiadas do que a minha língua Então cala a porra da boca e luta Veio representar o dragão negro? Vim acabar com essa merda Tomou alguma coisa, chefe? Não corra É fácil demais Eu me teleporto Inconveniente sua coisa bizarra Não engulo seus atos de fé Confie em mim Sou um monge budista Todos têm um lado sombrio Menino dourado Achei que fosse um corrompido Ainda não E não hoje Eu não vou ficar esperando até amanhã Acredito nas suas boas intenções Então sai da frente, inferno O submundo não pertence a você Se você vencer Crônica E daí? Depois eu expurgarei o submundo para sempre Isso é radical demais Diga o seu problema para Kano Metade do império vive em escravidão Não poderei resolver isso se você me matar O poder corrompe a todos Eu não serei corrompida Já vi esse ciclo acontecer muitas vezes A paz com o submundo é impossível E se houver uma tomada de poder? Você busca paz ou poder? Este império não tem salvação As reformas demoram Enquanto isso Crianças sofrem Meu nome é Kung Lao Mas me chame de escolhido O narcisismo pode matar, filho Só a minha mãe pode me chamar assim A ópera de Pequim está na cidade? Eu vim pedir a ressurreição de Shinnok Parece mais é que você vai começar uma Você tem um sério problema com o submundo Não precisamos da ajuda de capatazes demônios É exatamente o que você precisa Já trabalhei com gente como você Com guerreiros implacáveis? Exibidos que só fazem merda Mostre o poder do seu tagem Você não viverá para contar Hanzeza demais para um morto Existe mais de um inferno Volte para aquele de onde saiu Não, até que eu esteja pronto O que você quer com a Esoterra? Salvá-la de Khans corruptos Nem todo Khan é maligno, Spawn Sai da minha frente, moça Você é uma criatura do submundo? Eu vim conquistar o submundo Seu chefe te jogou para mim feito carne crua Shao Kahn escolheu a mim para cumprir essa tarefa Ele quer te usar para conhecer minha força Que cheiro é esse que você carrega? Décadas de dor e sofrimento, bruxa de sangue E poder que vai além desse mundo Você ainda pode se arrepender Eu escolho o código de sangue Magia de sangue é passagem certa para o inferno Some daqui, seu morto vivo patético Vai sangrar até morrer Não se eu matar você primeiro Vou arrancar seus dedos, um por um Mas pra que essa violência toda, meu chapa? Pra eu poder enfiar eles na sua guela Tem talento com as armas Assim você me deixa encabulado Talentoso, mas relaxado Você é um cara difícil de achar Você está me seguindo, imbecil? Foi um palhaço que me contratou Armas e magia, prático Eu me viro Muitos dariam a vida Por poderes como esses Para um sangue quente Você é simpático Cuidado Meu sangue queima Kaitim prefere pratos picantes O último inseto gigante também queria me devorar Está falando dos flebíacos? Claro que vocês nojentos se conhecem Eu vou te deixar com uma bela indigestão Este ser não come corrompidos Mas é que você devora pessoas Onde fica sua colméia, Spawn? Fica no oitavo círculo do inferno Você está bem longe E esse seu complexo de Deus? Os seres terrenos me amam Por que impedi-los disso? Porque você está enganando eles, Codal Eu fui um imperador justo e benevolente Você massacrou tribos inteiras E como foi que você foi para o inferno? Despeça-se da Jade Não enquanto eu respirar Respire pela última vez Sua cruzada contra mim acabou Depois que eu matar você sim Codal Khan Meu sol não se apagará, infernal Minha missão é exterminar mortos-vivos Então cai fora Estamos do mesmo lado Como? Você é um morto-vivo Suas armas e sua capa Passe-as para mim Esqueceu de dizer, por favor Não foi um pedido Como é que você não tem alma? Eu sou um organismo cibernético Belo jeito de dizer máquina assassina Já encontrei seres como você no passado Eu não sou o primeiro Spawn Mas sou o melhor Eu prefiro sua contraparte medieval Talvez possa te ajudar a morrer Não acho que você possa me ajudar Sou especialista em morte Você é um matador Na vida e na morte Caçar bandidos é meu jeito de desestressar Suas vítimas não eram todas malignas Eram Um homem que nunca morre Contra um homem que nunca vive Não somos uma dupla? Outro irmão flebíaco? Não Mas eu fico admirado com seu uniforme Melhor admirar ele bem de longe Não sei se a gente pode ser amigo Como assim? Só porque eu nasci pobre? Não Porque eu nasci no inferno Aposto que eu seria útil no inferno Tem milhares iguais a você trabalhando no sexto círculo Logo eles todos trabalharão pra mim Não tenho do que me envergonhar Ganância e inveja Sua lista é longa Essas qualidades agradaram a Shao Kahn Já derrubei ditadores antes Você quer assassinar Shao Kahn? Não, ele é um fantoche Você é quem manda Então você é a Imperatriz E que tipo de servo você é? Do tipo que serve a vingança Seu cheiro de enxofre é pútrido Chamar você de lixo é um insulto pro lixo Essas palavras custarão sua vida Não cometi nenhum pecado Você pecou contra sua família Família não é tudo Os exércitos do inferno não conseguiram me deter Agora você enfrenta a ira de uma deusa ancestral Pode ver Shinnok era primo de Malebolgia Shinnok é meu irmão Então você é parte do problema Malebolgia que mandou você? Eu mandei ele pro caixão Então você deve ser o sucessor dele Você não é um anjo aos símbolos Estou farto de me punir Os deuses ancestrais ainda não acabaram E é isso aí meus amigos Estou voltando aqui para poder deixar aquele recado delicioso para vocês Se vocês curtiram todos esses diálogos Comentem aqui embaixo qual foi o mais divertido para vocês Qual foi o mais interessante A gente vai adorar ver a opinião de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo A gente vai no canal e ativar o sininho Para não perder a indicação dos próximos vídeos meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se você deu uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês Até mais E fomos sem o Alanis 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 E fomos sem o Alanis